O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, e a primeira-dama, Regina Becker, entregaram hoje à Câmara Municipal o projeto de lei que cria uma secretaria especial para tratar dos direitos animais. A pasta gerenciaria ações da prefeitura, como o projeto Bicho Amigo, a castração de cães e gatos e o combate aos maus tratos. Ao mesmo tempo, a prefeitura se obrigou a fechar o zoológico que mantém no centro do Parque Farroupilha a redenção por falta de verba. Uma nova estrutura iria requerer um investimento tremendo por parte do Poder Público Municipal e isso não justificaria. O projeto de lei agora vai tramitar entre as comissões permanentes da Câmara antes de ir à votação. 63 propriedades de canoas serão desapropriadas para a construção da rodovia do parque. Hoje, a Justiça Federal realizou uma audiência pública com os donos de terras. Na região por onde passará a rodovia que deve desafogar a BR-116, predominam os sítios e as chácaras. São pessoas que há mais de 20 anos sobrevivem da criação de animais e da produção agrícola. Valdemir Dutra tem 6 hectares. Atualmente, cria 20 cabeças de gado. A rodovia deve utilizar 50% da propriedade. Valdemir pretende abandonar a atividade pecuária. Uma rodovia desse pique não tem como criar ao redor dela. É meio difícil. Pretendo encerrar a atividade. O aposentado Jorge tem um sítio de 1 hectare na região. Ele diz que a construção da rodovia é fundamental para o deslocamento na região metropolitana. No entanto, acredita que a obra vai acabar com a produção rural em canoas. Canoas, infelizmente, não tem mais área rural. Já vinha sendo tirada há mais tempo e agora definitivamente tirou. Mas é para o progresso, né? A Justiça Federal realiza uma audiência pública para orientar os proprietários e agilizar todo o processo. Para que, no final de abril, quando os encontros forem individuais, se discuta apenas valores e prazos para o pagamento das indenizações. De um lado, a pessoa recebe num prazo muito mais curto o que é devido. E, de outro lado, o órgão público tem à sua disposição um imóvel para dar seguimento às obras. Para a construção da rodovia do parque, são necessários 150 processos de indenização aos proprietários das terras por onde passará a estrada. Até o momento, 20 casos já foram acordados. A superintendência do DENIT acredita que não haverá atrasos nas obras. Um exemplo é a construção da BR-101, onde 95% dos 1.300 processos terminaram em conciliação. Essa é a expectativa que a gente tem aqui, de que a imensa maioria vai ser tranquila. Nós vamos chegar a um valor que seja, vamos assim, o valor que o DENIT entenda justo e um valor que o proprietário também se sinta devidamente ressarcido. Os supermercadistas afirmam que podem entrar na justiça contra a portaria do governo gaúcho que restringe o ingresso de carne com osso no Estado. A Secretaria de Agricultura não deve rever a decisão. A costela pode ficar mais cara nesta casa de carnes no mercado público de Porto Alegre. Bastante gente procura, é o corte preferencial do gaúcho, né? A portaria havia sido derrubada no final do ano passado, mas voltou a vigorar a pedido do setor pecuarista. Ela determina que a carne de outros estados que chega no Rio Grande do Sul seja inspecionada no embarque e no desembarque em solo gaúcho. A medida foi tomada para garantir a sanidade do gado gaúcho. Isso porque o vírus da febre aftosa se aloja no osso dos animais. A transação só pode ser feita de um frigorífico para outro ou um entreposto. Como os criadores do Rio Grande do Sul só conseguem abastecer 40% do consumo no Estado, a falta do produto pode gerar inflação. Inibe que o pequeno supermercadista, principalmente ele, tenha condições de se abastecer de carne com osso nesses momentos festivos. Aqueles que se sentirem prejudicados ingressem na justiça e busquem a liberação deste produto. O secretário de Agricultura garante que não vai rever a posição. E essa medida ela nos protege, ela ajuda a fazer com que a gente se sinta mais seguro no que diz respeito à aftosa, mas muito mais do que isso, né? Ela faz com que a gente internamente tenha o controle sobre a situação. O Sindicato das Indústrias de Carne é favorável à medida. O Cicadergs acredita que o aumento de preços se deve à procura maior pela costela em épocas de feriado do que pela restrição imposta pelo governo. Uma garantia maior de procedência deste produto, da qualidade deste produto, que inclusive precisa ser reinspecionada na sua entrada no Estado antes de ir para o varejo. Confira agora a previsão do tempo para o final da semana. O tempo muda completamente nesta quinta-feira. A frente fria provoca chuva em praticamente todo o Estado, com risco de temporais, principalmente sobre o norte e o oeste gaúcho. A temperatura máxima fica mais amena. Apenas na campanha os termômetros chegam aos 30 graus. Na região metropolitana, mínima de 17. Em Porto Alegre, a nebulosidade aumenta rapidamente. As primeiras pancadas de chuva chegam ainda pela manhã. Por isso, a temperatura não passa dos 27 graus. Sexta-feira, a frente fria permanece sobre o Rio Grande do Sul e mantém o tempo instável com chuva a qualquer hora. O Grêmio já está na Bolívia, onde enfrenta o Oriente Petroleiro amanhã às 15 para as 11 da noite. Para a última partida da fase de grupos da Libertadores, três desfalques. O Douglas vai ficar. Ele está muito resfriado, está com febre e ele precisa de repouso durante 48 horas. O Casalberto foi para o Rio e não fez os treinamentos como o grupo todo fez aqui em Porto Alegre. Gilson também não está viajando porque ele está machucado. Bruno Colasso assume a lateral esquerda mais uma vez. Vinícius Pacheco e Escudeiro são as opções de meio e ataque de Renato na Bolívia. O técnico orientou um último treino na capital ontem à tarde, mas não chegou a definir a equipe que enfrenta o time boliviano. No próximo sábado, o Grêmio viaja para Erechim, onde tem outra decisão, mas dessa vez pelo Campeonato Estadual. E se o desgaste dessas viagens perturbar a vida dos jogadores, Renato reitera. Nós vamos poupar no momento que a gente sentir que a gente pode estourar o jogador. O jogador, de repente, está com muitas dores musculares ou com algum problema, a gente pode tirá-lo, entendeu? Caso contrário, seja o jogo da Bolívia, seja no Campeonato Estadual, a gente vai procurar botar sempre força máxima, até porque são duas decisões, entendeu? A UBRA lançou a marca oficial do Comitê para a Copa de 2014 e ganhou um aliado para que Canoa seja a subsede do Campeonato Mundial, o tetracampeão Dunga. Dunga participou do seminário A Copa do Mundo é Nossa, promovido pela Universidade. Para um auditório lotado, o capitão do Tetra contou suas experiências vividas nos quatro mundiais de que participou. O evento teve como objetivo debater as necessidades das cidades interessadas em ser subsede da Copa. É uma oportunidade, né? Trocar essas informações, eles captarem alguma coisa que eles podem ainda acrescentar dentro daquilo que eles têm, melhor, do que realmente necessita para uma Copa do Mundo. Às vezes a gente está trabalhando em um setor que não é tão necessário e deixando de lado, né? De corrigir alguns detalhes, isso, então, facilitará bastante. O lançamento da marca oficial do Comitê da Ubra faz parte dos esforços da Universidade para ser subsede do Campeonato. Esse evento aqui marca uma primeira etapa de trabalho que já começou no ano passado com a criação do Comitê Interno. Já recebemos aqui a delegação da FIFA no início do ano. Estamos trabalhando muito forte, juntamente também com a Prefeitura Municipal, para trazer para Canoas essa subsede. Creio que temos chances, muitas chances, porque a nossa estrutura fala por si só. Esse complexo da Ubra é essencial para a seleção que quer ficar longe do público. Tem toda a infraestrutura, o lugar certo, na hora certa. E como dizem os advogados, a gente tem que debater a Copa do Mundo lá do censo, né? Todos os detalhes. A preparação brasileira para a Copa de 2014 foi um dos assuntos debatidos. Os nossos aeroportos, todo mundo viaja aí, sabe que não tem capacidade. As nossas estradas também, não foi feita estrada há 30, 40 anos no Brasil, nenhuma estrada nova. Agora que estão duplicando aqui, Porto Alegre, Santa Catarina, e quanto tempo está se levando para se fazer. Então, o que nós temos que fazer é cobrar infraestrutura, dar ideias e estar junto. É o nosso nome que está em jogo. A gente fica por aqui. Até amanhã. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui.